O objetivo é alcançar os 224 municípios do estado do Piauí interligados através de rede de fibra ótica dentro do nosso projeto. Na primeira etapa do projeto, estão contemplados atendimento a 85% da população do Piauí, com ativação de 1.500 pontos para atendimento a órgãos da administração estadual e espaços públicos, por exemplo, praças, bibliotecas, em 98 cidades. Com a expansão do projeto, o estado será o único do Brasil a estar 100% conectado em fibra. Esperamos levar muito desenvolvimento para todo o estado, com a inclusão digital a toda a população. O nosso prazo para a instalação da primeira etapa do projeto é de 27 meses, mas já estamos prevendo entregar todo o projeto nos próximos meses. Hoje, já entregamos, conectados à rede, 32 municípios mais populosos, o que significa que 60% da população já está sendo beneficiada, em especial, neste período de pandemia, levando soluções de tecnologia como plataforma de videoconferência para trabalho em home office e apresentando outras soluções, como telemedicina e teleeducação.